Olá galera, estamos aqui Hoje, conseguimos arrumar uma carga Estamos no Caroeste do estado de Roraima E... Nosso amigo Chelsea Até que enfim, que a gente conseguiu arrumar uma carga Quase um país parado A situação desse carro aqui Olha o nome desse carro Essa é a Cegonha Olha a frente lá no... Toda torta aqui, olha É gente, se vocês gostaram dos nossos vídeos aí Compartilhe, dá um like aí Segue nosso canal aí Carro aqui todo torto Só se enfrentar lá no meio da estrada E a outra pode ir no mato Aqui é a BR-174 É... Manaus... Na Roraima Aqui é a... 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 Não, que não É... Até esqueci o nome Aqui é o que você faz Onde o caminhão para Para dar a nota E... Ave Maria E... A... 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 A...